Graças a Deus, todo mundo ótimo, todo mundo bem, que coisa boa, né, fico muito feliz que vocês estejam bem, né, foram duas semanas aí, né, gente, sem aula, por um motivo justo, né, estava acontecendo na escola, a correção dos livros de vocês, né, não sei se todo mundo já foi buscar os livros, já eram para ter que buscar, né, sexta-feira, quem não foi, eu espero que tenha ido, né, se ainda não foi, vão o mais rápido possível, tá certo? Quero parabenizar as pessoas, aos alunos, né, que deixaram seus livros na escola e que realmente, né, tinham atividade, estava com tudo certinho, né, parabéns, gente, essa nota que vocês receberam é nota da prova parcial, tá, e já respondendo aí a pergunta da Mayane, Mayane, na verdade, as aulas, Mayane, desculpa, as provas bimestrais vão ser no dia 7 de dezembro, tá certo? Vão iniciar no dia 7 de dezembro, então nós temos esse mês, né, o final desse mês, já, hoje é 16, para concluirmos o livro, né, concluirmos a gramática, concluirmos o conteúdo, né, nós já estamos no capítulo 8, tá certo? Ao concluir o capítulo 8, né, do livro, a gente vai passar para o capítulo 8 da gramática, tá certo, gente, não se preocupem, é, porque vai dar tempo, tá certo? É a gente encerrar, hoje a gente vai fazer uma correção de uma atividade que já foi passada há algum tempo e de algumas testões que ainda não foram passadas e nós vamos, é, e nós vamos terminar hoje, tá certo? Da Millie, não, vamos somente as, é, somente quem ficar de, desculpa, me fugiu a palavra, quem ficar de recuperação final, tá certo? Aí serão, será assim, mas a prova bimestral vai ser como todas as provas, tá certo? Vai ser online, do mesmo jeito que vocês estão acostumados, tá certo? A não ser que alguém fique nas recuperações finais, aí sim, certo? É, mas a bimestral não, e ainda tem a história dos 28 pontos, né, que vocês já sabem, já até me perguntaram, e se porventura alguém, né, é, tirar 28 pontos em, pelo menos, 50% das disciplinas, né, é, só vai fazer aquelas, as provas que necessitarem, certo? Alguns, pode ser que alguns passem em todas, ou pode ser que não, mas enfim, isso é um assunto que a gente vai ver mais na frente, né, se, se alguém conseguiu atingir aí esses pontos, para que não faça prova bimestral, mas, por enquanto, né, é, é... Quando é que vai ser revelado isso? Quando é que vai ser revelado? É, eu acredito que no final desse mês, Taimon, é, vocês já saibam, mas vocês podem fazer um cálculo também, vocês mesmos, só para vocês querem uma noção, porque como é que é feito esse cálculo? A média do primeiro bimestre, a média do segundo bimestre, e a nota que nós demos aí naquela, naquela, na folhinha que nós deixamos no livro de vocês, então vocês já podem até fazer, é, irem fazer esse cálculo, é só somar média do primeiro bimestre, média do segundo bimestre, e a nota parcial, entendeu? E quem tira 28 pontos, somando tudo, não precisa fazer prova em dezembro, certo? Isso, mas, é, só não faz prova se, se esse resultado, gente, for atingido em pelo menos 50% das provas, certo? Se vocês têm 12 disciplinas, vocês têm que conseguir isso em pelo menos 6 disciplinas, entendeu? Se conseguir só em uma, tia, mesmo assim você faz aquela prova, tá certo? A tia, eu só consegui 28 pontos em língua portuguesa, mesmo assim você vai ter que fazer a prova, tá certo? Só fica isento de fazer provas, se conseguirem pelo menos em 50%, tá bom? Tia. Oi, meu amor. Quando eu fui pegar meus livros, tinha um papelzinho mostrando minhas notas. Minhas notas foram ótimas, eu acho que eu mandei muito bem. Muito bem, Gabriel, é porque você sempre participa das aulas e sempre está fazendo atividades, né? Quem faz atividades, quem fez todas as atividades, tinha tudo bem feitinho, com certeza tirou boas notas, né? Mas, tia, isso aí vamos botar lá no grupo, né? Quando estiver perto da prova, não precisa, não. Isso. Vocês já podem ir indo fazer o cálculo só para vocês terem uma noção. Mas a escola vai avisar como ano passado, né? Vocês fazem o quinto ano, vocês lembram que ano passado, todo ano tem isso. Esse ano não vai ser diferente, tá certo? Aí vai ser avisado isso para vocês. Ok, meus amores? Então, vamos lá iniciar, certo? Para a gente terminar o capítulo 8. Não vamos terminar hoje, ainda temos um tempinho, né? Mas, em breve, a gente vai terminar o capítulo 8 no livro. E aí, a gente só falta o capítulo 8 na gramática. Porque vocês sabem, eu gosto sempre de fazer assim, né? Estudar o capítulo no livro e depois estudar o mesmo conteúdo na gramática. Só que na gramática é de uma maneira mais completa, né? A gramática tem coisas que no livro não tem, certo? Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 316, tá certo? Que ainda não foi corrigida. Se tivesse sido feita, gente, ótimo. A página 318 ainda não foi passada, certo? Mas a gente vai fazer ela, terminar ela agora, tá bom? A gente vai fazendo as perguntas e vocês vão respondendo agora online, ok? Eu vou dar um tempinho e a gente vai tentando fazer. Quem não fez, corrige agora, tá certo? Porque vocês lembram, né? Que a correção iria ser até a página 311 do livro, né? Quem já tinha feito a página 316, eu passei o visto. Mas eu tinha dito para vocês que seria corrigido até a página 311, né? Então, vamos agora fazer a correção aqui na página 316. Desculpa. Vocês lembram que nós lemos esse texto, gente? Manguesal, um dos habitats mais ricos do planeta. A gente leu, foi na página 315. Foi no dia 29 de outubro, né? Que nós fizemos esta leitura. E agora a gente vai corrigir. Quem quiser ler as questões, vai me dizendo aí no chat, por favor, para que a gente possa fazer essa correção. Questão número 1. Quem pode ler? Deixa eu ver aqui no chat. Pronto. O Taiman pediu, depois o Gabriel. Taiman pode ler, depois o Gabriel. Vamos lá. Questão 1. Eu leio o trecho a seguir, retirado do segundo parágrafo no texto. Abre aspas. O manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta. Possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios das forças que caem das árvores. Fechado? Não. Eu leio os itens? Pode ler. É sim. Tem lá. Qual o verbo original, a palavra destacada? Trazer. Vamos lá, gente. A palavra destacada ali, né, como o Taiman leu e vocês podem ver na página 1316, é a palavra trazidos. Qual é o verbo que origina essa palavra, gente? O verbo o quê? Trazer. Exatamente, né? Trazidos é uma variação do verbo trazer. Então, vocês vão escrever aí no item A, verbo trazer. Tá certo? B, Taiman. Entender. Esta palavra representa uma forma nominal desse verbo? Sim. E aí? Vamos lá? Sim. Sim. Muito bem. Aí vamos relembrar quais são as formas nominais do verbo. Quem é que lembra? Alguém lembra? As formas nominais do verbo são três. Quem é que lembra? Infinitivo, gerúndio e particípio. Isso. Infinitivo. Tenta sair em casa. Infinitivo. Infinitivo. Pode ser isso, tá? Você sai novamente. Infinitivo. 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 Gerúndio e particípio. Isso. Infinitivo, gerúndio e particípio. Nesse caso aí, trazidos. Ele está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? Quem é que sabe? Trazido. Está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? Alguém sabe? Alguém lembra? Participio. Participio. Isso mesmo. Aqui, aqui, você precisava dizer sim ou não? Precisa dizer também a forma nominal. Não, precisava dizer a forma nominal não, tá? É uma pergunta extra que eu estou fazendo. Tá bom? Mas e aí, gente? A Clarice disse que é participio. Realmente, correto. Está claro isso? É participio. Aí, vamos lá e treinar. E qual é a forma nominal desse verbo no infinitivo, gente? Trazidos. Trazer? Trazer. Trazer? Muito bem. Qual é a resposta da B? É só sim. A Maiane. Sim. E o gerúndio, gente? Como é que fica, Iuva? Trazendo o gerúndio. Trazendo. 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 Isso mesmo, gente. Perfeito. Então, no infinitivo, trazer. No participio, trazido. Ou trazidos, se for no plural. E gerúndio, trazendo. Muito bem. Item C, Thayne. A é trazer e a B, sim. Isso, meu amor. Ok. A C. Identifique nesse trecho o verbo que está flexionado na terceira pessoa do plural. Caem. Exatamente, gente. O verbo aí que está flexionado na terceira pessoa do plural, nesse trecho, é caem. Vou colocar aqui no... Ah, o Thayne colocou. Coloquei. Ótimo. É o verbo, né? Cair. Que aí está flexionado na terceira pessoa do plural, que é caem, né? Eles caem, certo? Elas caem, no caso aí, as folhas, né? Fala das folhas. Então, vocês vão escrever no item C. Caem. Certo? Muito bom. Agora, o Gabriel vai ler para a gente a questão número 2. O Gabriel e a Clarice. Gabriel, você vai ler a parte aí na horizontal e a Clarice na vertical. Certo? Na horizontal, para quem não sabe, eu sei que muita gente já sabe, né? Mas eu lembro que quando eu era menor, eu confundia bastante isso. O que é horizontal e o que é vertical. Para quem tem essa mesma dúvida que eu tinha, horizontal, gente, é deitado, como se fala no popular, certo? E vertical é as colunas em pé, tá certo? Então, primeiro, nós vamos fazer aí a horizontal, tá certo? Que são as palavras aí que a gente diz que estão deitadas. Oi, meu amor. Eu também tenho um pouco de dificuldade nisso. Na hora de montar em vertical. Eu também. Quando eu era mais nova, eu sempre ficava com essa dúvida. Aí, me ajudou. Por quê? Horizontal, pode ser que essa dica ajude vocês também, né? Caso forem fazer alguma prova. Por exemplo, horizontal é na linha do horizonte. O horizonte, quando a gente olha para o horizonte, a gente olha para cima ou para frente? Para frente, né? Para cima? É, para frente. O horizonte, né? É tipo o porro do sol, certo? É como se a gente visse em uma linha reta. Aí, por isso que vem de horizontal, certo? Horizontal sempre é a linha reta. A vertical é na coluna, tá certo? Depois vocês vão se acostumar com essas nomenclaturazinhas, tá certo? Vamos lá, Gabriel. Pode ler a segunda questão. Isso eu já sabia, mas eu também confundi bastante quando era menor. É, realmente confunde. E, Gabriel, tu vai ler de um por um, tá? Tu vai ler um. Aí, a gente discute aqui o que foi que vocês colocaram. E assim sucessivamente. Vamos lá. Pode ler a questão. Retiramos do texto algumas palavras que se referem ao universo da biodiversidade e alguns verbos utilizados no texto. Identifique as palavras e escreva-as nos quadradinhos. Cruzadinhos. Cruzadinhos. De acordo com as pistas a seguir. Horizontal. Primeiro. É com um sistema rico em biodiversidade de sol úmido, lodoso e com grande quantidade de nutrientes. E aí, pessoal? O que é isso? O que vocês colocaram? Coloquei manguezal. Deitado. Isso. Manguezal. Aí, vocês vão procurar lá na cruzadinha, certo? O um, como se diz? Na horizontal, deitado. Aí, vão escrever manguezal. O Taimo colocou aí no chat, tá? Aí, vocês vão escrever. Vocês já sabem como se faz a cruzadinha. Cada letra é um quadradinho, né? Manguezal. Muito bem. Dois, Gabriel. Ok. Crustáceos de carapaça larga com pernas anteriores termidas em fortes pincas. Caranguevinsas. E aí, gente? Caranguejos. 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 Certo? É porque, no caso aí, Taimo, esse i não existe, tá certo? Muita gente escreve dessa forma, né? Com o i. Mas, não tem o i, tá certo, gente? Deixa eu escrever aqui no chat, pra vocês verem como é que vai ficar. É assim. Caranguejos. Certo? No plural. Coloquei aí no chat, pra vocês colocarem aí, na dois, tá certo? Vocês vão colocar caranguejos. Certo? Eu vejo que muita gente confunde, realmente, né? Até quando eu era menor, eu também achava que era assim. Mas, não tem esse i, tá, gente? Caranguejos. No plural. Terceira, Gabriel. Terceira. Seres vivos caracterizados por apresentar seco, celulose e chorofila nas células. E aí, gente? Nesse três, vocês colocaram o quê? Alguém conseguiu fazer? Claro. Isso. Tinha alguns, eu tive que pesquisar aqui. É, realmente, algumas coisas aí dessa cruzadinha são difíceis, né? Mas são, não tinha problema, poderia pesquisar, tá, gente? Três são plantas, certo? Vocês vão procurar o três aí na horizontal. Lembrando que nós ainda estamos nas questões horizontais, nas palavras horizontais. Quatro, Gabriel. Quatro, movimento das águas do mar que fazem com que seu nível aumente e diminui regularmente ao longo do dia. Maré. 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 Muito bem. Maré. Certo? No quatro aí. Maré. Próximo. Cinco. Animais, ovíperos com corpo, revesto de penas. E aí, gente? Os animais, ovíperos com pena. Aves. Aves. Muito bem. Isso, Mayane. Só que aí, no caso, no plural, tá? Três plantas. A três é plantas. A quatro, maré. E a cinco, aves. Também no plural, tá certo? Aves. Muito bem. Próximo. Seis. Seis. Verbo finônimo de necessitar, reflexionando na terceira pessoa do singular. Preciso. Esse aí é um pouquinho, né? Um pouquinho difícil, entre aspas. Mas fica, no caso aí, precisa mesmo. Tá, Thayma? Correto. Precisa. Terceira pessoa do singular. Ficaria como? Ele precisa, né? Ela precisa. Mas aí, no caso, vocês vão colocar só o verbo, tá? Precisa. Ok? Sétima. Sétima. O mesmo que ter verbo, flexionado na terceira pessoa do singular. E aí? Possui. Muito bem. O mesmo que ter é possuir, né? Mas vocês não vão colocar possuir. Porque a gente tá pedindo aí, flexionado na terceira pessoa. Então, é possui. Certo? Sem o R. Até porque nem cabe, né? É possui. Muito bem, Gabriel. Oitavo. Oitavo. O verbo estar, flexionado na terceira pessoa do singular. Eu coloquei estar. 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 Perdão. Então, peraí. Também é estar. Só que, no caso aí da questão, o verbo estar, terminado em AR. E o verbo estar, flexionado na terceira pessoa, fica estar com o acento. No caso do possuir, é possuir, tá? Possuir. Sem o R no final, né? Que é a palavra sete. Possuir. E na palavra oito, é estar. Só é flexionado na terceira pessoa. Que é E, S, T, A e o acento. Estar. Ok? Travessor. Qual é a cinco da horizontal? A cinco da horizontal, aves. No plural. Certo? Obrigada. Por nada, meu amor. Aves. Precisa repetir, gente? Vou repetir todas, tá? Pra quem... Um é manguezal, certo? Um, manguezal. Dois, caranguejos. Três, plantas. Quatro, maré. Cinco, aves. Seis, precisa. Sete, possui. Sete, possui. E oito, está. Ok? Agora, Clarice vai ler aí as dicas para as palavras na vertical. Vamos lá, Clarice. Dica. 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 Um. Conjunto de animais próprios de uma localidade, região, ambiente ou período geológico. E aí, gente? Ah. Muito bem. Fauna. Certo? Para quem não... Fauna. Ok? Ok. Dois. Animais cujo corpo morreco é coberto por uma concha protetora. E aí, gente? Moluscos. 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 Esse aí é fundo de agitiva. Quer dizer, esse aí é fundo de agitiva. Moluscos. Então, na verdade, muitas pessoas colocaram moluscos, né? Eu coloquei mariscos. Mariscos. É moriscos. Certo? Dois. Mariscos. Realmente dava para confundir, né? É mariscos. Certo? Três. Três. Mistura de argilas, água e matéria orgânica. E aí, terceiro? O que é essa mistura? Lama. Muito bem. Lama. A mistura de argila, água e matéria orgânica é a lama, né? Que a gente conhece por lama. Muito bem. Quatro. Clarissa. Quatro. Lugares em que vivem organismos variados e que oferecem condições físicas e geográficas. Favorar a sobrevivência. Esse também é um pouquinho. Um pouquinho complicado, né? Mas é habitat. Habitat. No plural, tá, gente? Vou escrever aqui como... É como se escreve habitat. TS no final, né? Isso, meu amor. Próxima, Clarissa. Cinco. Parte dos vegetais que geralmente ficam no solo. Podem também se localizar na água ou no ar. Absorvem recurso com o oxigênio para sobrevivência. Raízes. São as raízes, né? Muito bem. Muito bem. E aí, gente? Raízes. Muito bem, Taima. Próxima. Sexta. Sexta. Ver novamente. O que é ver novamente, gente? Rever. Rever. Muito bem. Essa aí era uma das mais fáceis, né? É. Sétima. Clarice. Sete. Verbo utilizado como sinônimo de observar. Reparar. Muito bem. Reparar. Isso mesmo. E oito. Oito. Adjetivo antônimo de complicado em... É. Complicado para as plantas virem ali. Fácil. 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 Oito antônimo de complicado seria fácil, né? Gente, todo mundo conseguiu acompanhar? Ou vocês querem que eu repita? Eu consegui. Conseguiram? Pronto? Então, posso passar para a próxima questão, né? Sim. Pronto. Vou repetir aqui para a Damile. Só um minuto. A Damile, vamos lá. Um. Fauna. Dois. Mariscos. Um. Fauna. Dois. Mariscos. Três. Lama. Certo? Quatro. Habitats. Cinco. Raízes. Seis. Rever. Certo? Seis. Rever. Sete. Reparar. E oito. Fácil. Certo? Deu para entender? Acredito que sim, né? Alguém para ler, alguém que ainda não leu, para ler a questão três? Se ninguém for, eu leio de novo. Tá certo. Ninguém? Então? Eu. Pode ler. Quem disse eu? Clarete, a Taima. Questão três. Então, vamos fazer assim, já que ninguém quer ler, né? Gabriel vai ler a três. O Taima lê a quatro. E a Clarece lê a cinco. Vamos lá, Gabriel. Terceira questão. Ok. Ao indicar ações, status, fatos ou fenômenos da natureza, os verbos também expressam a duração do processo verbal. Que se dá independentemente da época em que isto ocorre. Este tempo de duração do processo, que pode ser monomomentaneu ao conceitino, como essa palavra? Contínuo, eventual, ou habitual, completo ou incompleto, etc. Corresponde à categoria que chamamos de aspecto verbal. Como base nessa definição, analise as frases a seguir. Leio as frases, Gabriel. O mangue é um ambiente muito rico. O mangue está ameaçado. E aí, gente? Essa questão é uma questão fácil. Porém, acredito que muita gente pode não ter, de fato, entendido o que vocês deveriam fazer. Basicamente, vocês vão dizer a diferença aí do verbo na primeira frase, certo? Está destacado que, no caso, é o verbo ser, né? Na primeira frase e na segunda frase. Na primeira frase diz assim, o mangue é um ambiente muito rico. Na segunda frase diz assim, o mangue está ameaçado. E aí, gente, qual seria a diferença entre essas duas frases? O que é que vocês acham? Posso falar? Bom, Tia, na primeira frase é relacionado a ser. E na segunda, provavelmente, a gente já está. Exatamente, gente. Gabriel, pode falar que eu vou já explicar essa questão. Pode falar a sua resposta. Eu coloquei. Eu coloquei assim. Na segunda frase, representa um estado que pode mudar. Isso. E na primeira, gente? Correto, Gabriel? Vamos agora pensar na primeira também. Na segunda frase, o verbo, né? O estado aí pode mudar. Porque ele diz como? O mangue está ameaçado. Ele está ameaçado, mas isso pode mudar. Ele pode deixar de ser ameaçado. Agora, na frasinha, ele diz assim, o mangue é um ambiente muito rico. Quando ele diz é, ele quer dizer o quê? Que é algo? O quê? Permanente. Permanente, né? Quando eu digo assim. Vou usar uma frase mais simples para vocês entenderem essa questão. Quando eu digo assim. Maria é feliz. E quando eu digo assim. Maria está feliz. Vocês conseguem perceber a diferença? Quando eu digo que a Maria é feliz, é porque ela é feliz. Mas quando eu digo que a Maria está feliz, ela está feliz naquele momento. Naquele momento. Ela pode ficar triste depois. Conseguem perceber a diferença, gente? Ou não? Sim. Eu consigo fazer. Perfeito. Pois isso é o que a questão aí pede. Tá certo? Posso sim, Maim. Posso digitar, tá? Só um minuto. Na primeira frase, ele se refere a algo firmemente. Então, na segunda, algo temporário. Isso. Isso. Taima, pode ir lendo a questão. Tá? Questão 4. Eu estou respondendo a questão. Ah, tudo bem. Vou aguardar um pouquinho. Para vocês terminarem. Estou digitando para quem não fez. Pronto. Coloquei aí, tá, gente? Quando eu coloco aí transitório, significa que pode mudar. Tá, gente? É a mesma coisa. Para quem não conhece essa palavra, né? Pode ficar aí na dúvida. Algo transitório é algo que pode transitar entre uma coisa e outra. Ou seja, que pode mudar. Ok? Pronto. Podemos passar para a quarta questão, Taima? Terminou? E os demais também terminaram? Tchau, tchau, tchau. Ok. Vamos lá? Questão número 4. Podem ir copiando, tá? Quem não copiou ainda. E é terminante. Aqui, a primeira frase é só operar algo permanente, e a segunda frase é só operar algo permanente. Isso. Correto. Quarta questão. Aqui, vou dar 4. Questão 4. Releio o terceiro parágrafo do artigo. De fato, não é fácil para as plantas viverem ali. As espécies que conseguem ter uma estrutura especial em suas folhas. Plândulas que atuam como bombas, filtrando a água e eliminando o sal. As raízes dessas plantas também são especiais, diferentemente das árvores de terra firme, pois as raízes respiram oxigênio do solo. As humanas precisaram desenvolver raízes aéreas, ou seja, voltadas para cima, para capturar o oxigênio da atmosfera. É por isso que o manguezal é um conjunto de plantas com gases contorcidos. Na verdade, é muito mais. Muito bem. A. É muito. E tem a. Identifique as formas verbais empregadas no gerúndio. E aí, gente? Até quem não fez, tem como fazer agora. Tá? São dois. Dois verbos que estão no gerúndio. Vamos lá. Procurem. Quais são esses verbos? Eu tenho filtrando e eliminando. Exatamente, gente. Filtrando e eliminando. Certo? Então, são esses verbos que estão aí no gerúndio. Filtrando e eliminando. Certo? Vocês vão escrever esses dois verbos. Filtrando e eliminando. B. B. Pode ler, tá? Certo? Que B. Quem os quisessem podem indicar diversas noções. Perdão, diversas noções. O que expressam essas formas de gerúndio? E aí, gente? Expressam o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza? Filtrando e eliminando. Indica uma. E aí? Ação. Uma ação, certo? Aí vocês vão colocar, indicam ação no item B. Ou expressam ação. Tudo bem. Ou só pode colocar ação, tá certo? Expressam ação, indicam ação ou simplesmente ação, tá? Item C. Expressam ação A, B, certo? Certo. Isso mesmo, Mayane. C. Agora analisa esta frase. Eu tinha filtrado a ave. Com relação ao aspecto, qual é a principal diferença entre o gerúndio e o participio? E aí, gente? Vocês conseguem perceber o que tem de diferença entre o participio e o gerúndio? A falta da letra M na segunda cílaba. Mas, Naka, então, essa diferença é a diferença que a gente vê visualmente, certo? Mas na ação. Quando eu digo, por exemplo, assim, ó. A água está... Eu havia filtrado a água ou eu estou filtrando a água. Percebem alguma diferença e sentido aí? Ou não? Não percebo. No participio, gente, é como se a ação tivesse sido já concluída, certo? E já no gerúndio, a ação ainda está acontecendo. No participio, a ação já foi concluída, certo? No gerúndio, ela ainda está acontecendo. Bota no chat de SC. SC. Coloco. Mas antes de colocar SC, nós vamos ficar com essa questão 5, tá? Clarice, eu coloquei aqui seu nome. Amanhã você lê, tá, meu amor? Quando a gente iniciar a aula, eu já vou ler com vocês amanhã, certo? Hoje, eu ia passar para vocês uma atividade de casa. Mas eu vou deixar para passar essa atividade amanhã, tá certo? Para que eu possa explicar ela bem direitinho para vocês, tá certo? A gente sempre vai ficar para casa e te arriscar assim. Então, hoje, tá, não vai ter atividade. Amanhã a gente termina essa correção, tá certo? E eu passo uma atividade no caderno para vocês. Tanto para casa, quanto em classe, nós vamos fazer também uma atividade. Então, amanhã vocês estejam com o livro, tá certo? Mas, principalmente, com caderno, lápis, caneta, tudo. E a gente vai fazer uma atividade amanhã online, tá certo? Ah, então, vocês dizem que eles não têm atividade, né? Apenas amanhã ela vai explicá-la. Isso. Hoje não vai ter atividade para casa. Antes de sair, vou deixar no chat a resposta do item C, tá certo? Pode falar, Clarice. Tia, amanhã não vai dar porque eu vou para Fortaleza fazer um exame meu. Não vai dar para eu assistir a aula. Tudo bem, tá? Justifica o seu falso. Tá, bom exame. Beijo, gente. Boa tarde. Cuidem-se e fiquem com Deus. Vou deixar aqui a resposta, tá? Vou digitar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.